Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, como vocês sabem, né, esse canal é um canal que fala sobre o mundo gospel, mas nós também falamos sobre as notícias do mundo, e vocês aí estão vendo uma linda homenagem que o pessoal fez ao rei Pelé, lá no Catar, onde, né, todos vocês sabem onde está acontecendo a Copa do Mundo, e vamos estar, né, orando Pelé, pela sua família, e nós desejamos a todos vocês uma ótima noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL